E o sol na cara, agora é a hora boa Sol na cara tem que olhar para o chão Olhar adiante para a sinalização do solo Para saber como se manter dentro da faixa que tu está rodando Sem invadir a faixa contrária E para avistar os pneus do carro que está à frente A velocidade aqui é 100 Mas quando está pertinho do carro assim Eu estou a 70 agora Está pertinho, tem que dar uma boa distância Já olhei retrovisor Para ver se está bom de ir para o lado de lá Tem espaço? Seta Faz a mudança Está encostando muito aqui Fica de olho nas luzes do carro da frente E aí 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 E aí